Tudo bem? Tem-se hoje mais uma questão do ProfiMath do exame da FNAF 7 do ano de 2015 É o problema de número 4 Qual dos números abaixo é o maior? E temos aqui 5 números 2 a 3, 4, 9 4 a 17, 5 8 a 117 13 a 87 32 elevadas a 70 Para a gente observar Nós temos nas 5 opções o número elevado a uma potência Então nós estamos na potenciação Vamos chamar de exponenciação Bem, para que a gente resolva isso É imprescindível que a gente tenha alguma coisa para poder comparar Como vocês observam Uma potência tem, como se for A potência se for A elevada a B Tem que A Teria A base E B teria o exponente Então é interessante que isso fosse igual Ou somente o A E em todos eles um A igual Ou em todos eles um B igual Mas vamos fazer o seguinte Vamos dizer o seguinte O que eu fiz aqui A regra da potenciação X, Y, V são inteiras Positivas Na realidade o X, Y Basicamente o A elevado a B Mas eu substituo aqui por X, Y Então X, Y, V Se eu colocar aqui Abre para X elevado a X Veja para ver Isso aqui é igual a X Y vezes zero Perfeito? Então eu vou aplicar a mesma regra Para esses números aqui em cima Para a gente encontrar uma base comum Olha bem o que eu vou fazer Mesma base Seria a base comum Olha O item A Não é 2 elevado a 3, 4, 9? Então eu vou trabalhar com a base 2 Porque é uma base fácil de trabalhar E parece que todos os demais números aqui A gente pode reduzir a base 2 Olha Porque 8, 32, 4, 10, 6 Este é o grande momento Para resolver esta questão E o B? O B não é 4 elevado a 1, 75? 4 elevado a 1, 75 Ora O que é 4? 2 ao quadrado Aí quando é isso aqui Eu faço esta regra Y, V, V X elevado a Y, V Y, V Aí fica 2 elevado a 2 vezes 75 2 vezes 75 2 para a gente encontrar 2 elevado a 3, 5, 1 Então dá isso aqui E o C? O C é 8 elevado a 7, 17 Aí eu tenho aqui o que é 8 2 à terceira Elevado a 7, 17 É uma coisa que 2, 3, 8, 7, 17 Que é a mesma coisa que 2 elevado a 3, 5, 1 Entender 16 elevado a 87 O 16 é igual a 2 elevado a 4 E isso elevado a 87 Então é 16 elevado a 4, 17, 17 E o 16 elevado a 3, 4, 1, 8 Então é isso daqui E o último é 32 a 70 32, como você sabe É igual a 2 da 5 Então tem que ter 2 da 5 elevado a 70 Então eu vou repetir 2 elevado a 5, 20, 70 5, 20, 70 para a gente 50 2 para a gente 50 Tente observar aqui Nós ficamos com todas as bases iguais a 2 2, 2, 2, 2, 2, 2 E agora a gente compara só os expoentes O que tiver o maior expoente é maior O que tiver o menor expoente é menor Então vamos comparar os expoentes Eu já fiz aqui Eu coloquei em ordem para a sempre os expoentes Então sempre nós temos aqui O primeiro expoente é 3, 4, 8 Que é o menor Que é exatamente o 4 dentro daqui Que é menor do que 3, 4, 9 Que é o expoente da letra A Que é menor do que a gente 50 Que pode ser o expoente da letra B E o outro pregente 50 é o da letra E Olha aqui Eu vou ter esses dois aqui Que na realidade eles são iguais Aqui nós coloquei para a gente O que tiver essa sequência E o último 3, 5, 1 Que seria esse daqui Olha, se a base é igual O maior é aquele que tem 1 O que seria? Aquele pergunte aqui Maior expoente Só que o maior expoente aqui Essa linha é 70 A, B, C, D, N Aqui eu coloquei apenas para a gente qual o maior O maior é o que tem o expoente 3, 5, 1 Onde é que está ele? O 3, 5, 1 está exatamente O expoente 3, 5, 1 Aqui, olha É na letra C E tem 2 elevado a 3, 5, 1 Isso aqui pode confundir pouco Vocês estão me cuidados Então minha resposta é a letra C 2 elevado a 3, 5, 1 E que seria essa daqui Grato pela atenção E vocês me pedirem Marcar se gostaram Na nossa videoaula E se julgarem com o rio E se inscrevam em nosso canal Para a gente ter enorme esse trabalho Grato E se inscrevam em nosso canal E se inscrevam em nosso canal E se inscrevam em nosso canal